Primeiro Congresso Virtual Ibero-Americano de Saúde Ambiental. Eu me chamo Andrea e vou apresentar o trabalho intitulado Análise de Impactos Gerados por Resíduos em Áreas de Minério de Ouro a partir de um estudo de caso no município de Serrinha, Bahia. Esse trabalho foi construído por Andrea Dantas, Matheus Souza, Geicimara Teixeira, Juma da Silva e Rômulo de Freitas. Introdução e objetivos. Neste artigo buscamos analisar os impactos ambientais decorrentes de resíduos que podem ser gerados por minas de ouro, levando em consideração uma área que se encontra em requerimento no município de Serrinha, Bahia. O estudo foi baseado em imagens de satélite da área de requerimento e referenciais bibliográficos. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o Brasil tem grande potencial mineral que agrega valor econômico e social. Dados do relatório de desempenho industrial mineral, apontaram que no terceiro trimestre do ano de 2020, o Brasil passou de R$ 32,5 bilhões para mais de R$ 37 bilhões em investimentos no setor. Em nível de Estado, a Bahia apresenta pouca participação, com apenas 1,5% em compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Apesar de ser economicamente viável, a atividade de mineração pode causar impactos socioambientais que alteram a área minerada e seu entorno com os depósitos de estéreo de rejeito. Desta forma, faz-se necessário analisar os possíveis impactos negativos causados pelos resíduos decorrentes da exploração do mineiro de ouro em área de requerimento de concessão de lavra galimpeira no município de Serrinha, Estado da Bahia. E tem-se por lá para o conjunto de operações coordenadas objetivando o aproveitamento industrial da jazida, desde a extração das substâncias minerais úteis que contiver, até o beneficiamento das mesmas, conforme consta no Decreto-Lei de nº 227. Metodologia O município de Serrinha, situado no território decisal do Estado da Bahia, dispõe de 84,39% do território destinado a empreendimentos minerários, cuja área corresponde a 49.225,39 hectares. Para conhecer o local ser explorado, foi obtido o mapa de influência minerária em Serrinha, figura 1A, sendo o local alvo de estudo delimitado pelas coordenadas UTM e sistema de referência geográfica indicados pelos pontos em vermelho no mapa, figura 1B. Por meio de dados vetoriais disponibilizados pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos em NEMA, através do portal Geobahia, cuja responsabilidade do próprio órgão foi possível observar a presença de cursos hídricos intermitentes no interior da área de estudo, figura 1B. Figurão 1A, mapa de influência minerária do Instituto de Casa, com pontos alimitados a partir de coordenadas geográficas. Figurão 1B, mapa de hidrografia da área estudada, de acordo com o Enema, dados vetoriais no portal Geobahia, foi possível traçar pontos em vermelho e identificar a presença de cursos hídricos intermitentes no interior da área de estudo. Inicialmente realizou-se uma busca de dados por meio da Agência Nacional de Mineração no intuito de verificar as atividades mineradoras em Serrinha, Bahia. A partir desses dados, identificou-se uma área de requerimento de lavra galimpeira de ouro que ainda não foi admitida para exploração, segundo informações da ANM. Escolheu-se essa área por se tratar de exploração de atividade mineradora que proporciona desenvolvimento econômico. Porém, os resíduos provenientes dessa atividade podem propiciar diversos problemas socioambientais. Posteriormente, utilizou-se imagens de satélite do Google, figura 2A, em 2001, e figura 2B, em 2019, para localizar a referida área e analisar as condições ambientais. Figura 2A, mapa de localização da área de requerimento em 2001. Figura 2B, mapa de localização da área de requerimento em 2019. Uma análise da área em requerimento de lavra galimpeira demonstra que já houve atividades de exploração, embora seja precipitada a afirmar tratar-se de exploração de natureza mineral. Ao comparar as imagens obtidas, figura 2A e figura 2B, foi possível observar o desmatamento da área de estudo. Resultados de discussão. De acordo com dados da ANM, não há atualizações que informam se houve admissão dessa área. Atividades minerárias costumam ocorrer, primeiramente, a partir de desmatamento, que significa limpar a área, a partir de escavações profundas, maquinário pesado, áreas exploradas, degradação ambiental, onde ocorre a exploração e esgotamento dos recursos minerais. A contaminação ambiental é uma outra preocupação a partir da dispersão de mercúrio no solo e em bases hidrográficas, cujo nível de metilação e escoamento superficial pode levar ao transporte de mercúrio para corpos de águas locais e contaminação de lençol freático da flora da fauna em determinado ecossistema. Neste contexto, considerando a análise feita pelos autores dessa pesquisa, a área a ser concedida para exploração do território de Serrinha requer um estudo dos possíveis impactos socioambientais. De acordo com a ENEMA, a cursos d'água intermitentes afluentes no Rio Caroá da área em requerimento, conforme indicado na figura 1b. As faixas marginais desses corpos hídricos são consideradas pelo novo Código Florestal como áreas de preservação permanente. Conclusões. A partir desse estudo, percebeu-se que o município de Serrinha apresenta uma área com grande potencial indicador de minas, áreas limítrofes com os municípios de grande exploração que englobam Barrocas e Teofilândia, os quais já exploram ouro. Com a exploração da mina de ouro em Serrinha, faz-se necessária a promoção de levantamento dos impactos ambientais e, consequentemente, um estudo das medidas mitigadoras que possibilitem o bem-estar social e ambiental. Portanto, o conhecimento preliminar da área e suas potencialidades são essenciais para determinar a biografia local e calcular o grau de degradação, formalizando as possibilidades de ações mitigadoras como o reflorestamento, deslocamento da fauna, destinação e reuso de resíduos sólidos, manutenção dos corpos hídricos e recuperação do solo. Essas ações sustentáveis viabilizam a diminuição dos impactos no município.